Harrison O'Kenny é o protagonista de um verdadeiro milagre Um vídeo divulgado seis meses depois do seu resgate mostra o momento em que o cozinheiro de um barco rebocador foi resgatado a 30 metros de profundidade O nigeriano já estava há quase três dias no fundo do mar e sem comida, contou apenas com algumas latas de refrigerante A equipe de resgate não conseguia acreditar que tinham encontrado alguém com vida depois do acidente que matou quatro marinheiros Os médicos tiveram que atendê-lo rapidamente e colocá-lo em uma câmara de descompressão antes de ser autorizado a voltar para sua família na Nigéria